Sempre te amei Sempre te amei, projeto de outra dimensão És meu vinho tinto, labirinto O que eu sinto não é ilusão Não é ilusão Anda, implora, chora Faz o que quiser Me joga na cama Me ama, sou tua mulher Entra, banha Come, pode descansar Vambora, levanta Homem, hora de trabalhar Vivo somente pra te amar Vem querer meu anjo do prazer É soberano do meu ser Do meu viver a razão És meu zinho também, meu paraíso Vou ao dia ter riso dentro do teu coração Vem querer meu anjo do prazer É soberano do meu ser É soberano do meu viver a razão És meu zinho também, meu paraíso Vou ao dia ter riso dentro do teu coração Vem querer Vem querer Meu anjo do prazer Vem querer Vem querer Meu anjo do prazer Banda Calipso Sempre te amei Com toda minha emoção Amo sem lei Projeto de outra dimensão És meu vinho tinto Labirinto O que eu sinto Não é ilusão Não é ilusão Sempre te amei Com toda minha emoção Amo sem lei Projeto de outra dimensão És meu vinho tinto Labirinto O que eu sinto Não é ilusão Não é ilusão Vem querer Faz o que quiser Me joga Na cama Me ama Sou tua mulher Entra Banha Come Pode descansar Vambora Levanta Come Hora de trabalhar Vivo Vivo somente Vivo somente Pra te amar Vem querer Meu anjo do prazer É soberano Do meu ser Do meu viver É a razão És meu zentão És meu zentão Meu paraíso Voa o alto e aterriso Dentro do teu coração Vem querer Meu anjo do prazer És soberano Do meu ser Do meu viver É a razão És meu zentão Meu paraíso Voa o alto e aterriso Dentro do teu coração Vem querer Vem querer Meu anjo do prazer Vem querer Vem querer Vem querer Meu anjo do prazer Vem querer Vem querer Vem querer Vem querer Meu anjo do prazer Vem querer Vem querer Vem querer Vem querer Meu anjo do prazer Vem querer Vem querer Vem querer Meu anjo do prazer Obrigado.